E olha só, gente, fevereiro está chegando e com ele chega o quê? O carnaval, é isso mesmo. Os foliões e amantes do carnaval já podem preparar a fantasia, gente. Fevereiro já está aí batendo na porta e a programação do Carna 3 aqui em Três Lagoas já está definida. Lojas enfeitadas e com vários adereços para quem gosta de pular o carnaval. Eles procuram bastante máscara para decorar vitrine, confete, fantasia, porque falta pouco tempo para pular a folia, mas é o que mais procura isso. A vendedora desta loja garante que os preços neste ano estão bem mais acessíveis. Tem preço barato, nós mesmos já gravamos. As pessoas que são de empresa, de vitrine mesmo, temos máscaras, decorações a partir de R$ 19,99. Máscaras para carnaval a partir de R$ 5,99. Então tem bastante preços baixinhos mesmo. Além dos bairros populares de carnaval, tem muitas festas a fantasia neste mês de fevereiro. E as pessoas aproveitam para comprar os seus adereços para esses eventos também. É o caso da auxiliar de serviços gerais, Eliane Barbosa Montalvão, que está à procura de adereços para uma festa fantasia. Não vai dar para pular carnaval, mas a gente vai comemorar o aniversário da minha sobrinha, que vai ser o tema de carnaval. É fantasia. Isso. E a minha era comprar os produtos. É, estamos olhando. Vamos ver se acha alguma coisa adequada. Eliane só vai neste aniversário a fantasia, mas para quem gosta do carnaval, pode se preparar, porque em Três Lagoas serão três noites de baile popular e uma matinê. A programação do Carna 3 2024 já está definida. O carnaval promovido pela prefeitura vai acontecer na esplanada da NOB dos dias 9 a 11 de fevereiro, com show a partir das 20 horas e matinê, iniciando às 15 horas. Esperamos aproximadamente 5 mil pessoas, que foi o último público que nós tivemos lá no Balneário Municipal, com o esquenta da virada, que foi sucesso. Então, nós esperamos que a população venha e esteja aí prestigiando a folia, o nosso Carna 3. É muito importante lembrar que a folia tem os mesmos parâmetros das edições anteriores, porque nós estamos, no ano de 2024, vivenciando um ano eleitoral. Então, todas as festividades, ações, têm que ocorrer dentro do padrão do que já foi realizado. Então, nos moldes que ocorreram no ano de 2023, o Carna 3 vai ser realizado com bandas aqui da cidade, com músicos extremamente talentosos da banda Alta Tensão e da banda Arte, que vão estar revezando no palco e garantindo toda a animação. Então, vale a pena prestigiar a população daqui da nossa Três Lagoas e de toda a região. É mais que convidada, a festa está sendo pensada, planejada com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É muito importante lembrar que nós não fazemos festas sozinhos, que a gente conta com a Secretaria de Educação e Cultura, Diretoria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós temos que ter responsabilidade com todo o resíduo sólido que é gerado, com a infraestrutura, com a Secretaria de Administração, que dá todo o suporte para as ações, e nós aqui do Desenvolvimento Econômico com a Diretoria de Turismo. E a gente espera que a população venha prestigiar e participe desses dias de folia que estão chegando já. Eduarda diz que vai aproveitar o Carnaval neste ano. Eu espero muita farra na rua, muita coisa boa para fazer, se divertir um pouquinho, sair de casa. Vai participar dos bairros populares? Vou, se eu conseguir vou. Já comprou a fantasia? Ainda não. Vai comprar? Vamos, vamos dar uma olhada aí nas lojas. Tamires Pontes diz que gosta de Carnaval, mas que neste ano vai ser mais difícil brincar. Eu gosto, gosto, mas este ano eu vou ficar em casa. Por quê? Não quer fumar não? Cuidar do neto. Enquanto a filha participa, vai cuidar do neto. Isso, mas a gente vai revezar, algum dia eu vou.